Eis-me aqui, que venho em breve e comigo a recompensa Para dar a calma, conforme as suas obras Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último O primeiro e o último, o princípio e o fim Bem-aventurados os que lavam as suas vestes Para terem direito a árvore da vida Bem-aventurados os que lavam as suas vestes Para terem direito a árvore da vida Eu sou a raiz da estipe de Davi A estrela da madrugada Bem-aventurados os que lavam as suas vestes Para terem direito a árvore da vida Bem-aventurados os que lavam as suas vestes Para terem direito a árvore da vida Bem-aventurados os que lavam as suas vestes